Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Baivoma aqui comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estarei trazendo um... Só que antes do vídeo, já desce aí, clica no gostei porque eu tô trazendo muitas gameplays desse PES. Se você tá gostando das gameplays que eu tô trazendo de PES 2017, já clica aí no gostei porque vai me motivar a continuar trazendo mais gameplays. E é claro, se inscreve no canal pra você não continuar perdendo, galera. E eu vou trazer aqui hoje um vídeo diferente, trazendo um modo futsal aqui que tem nesse jogo, entre aspas também. Porque não é bem um modo futsal, vou falar pra vocês que... Porque seria bem complicado ter um modo futsal em um jogo de Playstation 2, né? E um PES. Mas é mais um trabalho do PET aí que eles desenvolveram. Ou seja, eles modificaram um estádio aqui para parecer mais com uma quadra de futsal. Eles modificaram lá, fizeram algumas alterações, agora tá mais parecido com uma quadra de futsal. Por isso que parece que é tipo um modo futsal que eu tô falando pra vocês. E pra me continuar motivando a trazer essas gameplays, clica aí no gostei. E sexta-feira agora eu tô pensando em trazer um vídeo que tem muitas pessoas pedindo, que eu mostro todos os estádios desse jogo, mano. Os estádios estão muito bonitos, cara. Eu vou mostrar todos eles aqui. E vai sair sexta-feira esse vídeo, então se inscreve aí no canal, cara, pra você não perder. E, mano, eu tô trazendo muitas gameplays, cara. Se inscreve aí também pra você não perder essas próximas gameplays que eu vou trazer. Vou mostrar as faces. Muitas, muitas, muitas coisas aguardam aqui no canal. Principalmente quando eu lançar o PS 2017 e o FIFA 17. Então, não perca tempo, aperta no botão inscrever-se e já clica aí no gostei. Ó, primeiro eu vou ensinar pra vocês como é que vocês podem estar adquirindo esse estádio. Se você tem esse jogo, você junta lá um tanto de moedas aí, eu não sei como é que se fala. De moedinhas aí no jogo que você ganha. Quando você ganha títulos aí, você vai ganhando aquelas moedas. E você junta, deixa eu ver aqui quantos agora. Aí depois que você juntar, você vem aqui na galeria. Loja PES, né? Ó, o estádio custa 2 mil. Você junta 2 mil e você compra esse estádio aqui, ó. Clubhouse. Eu já tenho ele, então eu não vou comprar. Mas você compra ele, vem aqui na loja PES, compra ele por 2 mil. Você junta 2 mil aí e compra esse estádio. Mas eu vou estar mostrando pra vocês aqui, é... Como é esse estádio melhor. Tipo um modo futsal, né? O que eu tô falando pra vocês. Vocês vão entender melhor já já. Tá, eu escolhi duas equipes aqui, ó. Vou escolher... Vai, eu escolhi times... Vou escolher seleções aí, porque tem muitas pessoas pedindo. Porque eu não mostrei seleções nas gameplays, então eu vou mostrar o Brasil e a Alemanha aqui. As configurações já estão certas aqui, ó. O horário dia mesmo pra ficar melhor. O campo já está selecionado. Já arrumei tudo aqui. Só vou deixar aqui... Vou deixar no Brasileirão, porque é o único placar que tá bem feito aqui nesse jogo. As escalações estão aqui na tela, que se você quiser ver, dá um pause aí, ó. Tá, são essas as escalações das duas equipes e... Vamos nessa, galera. Agora, se liga aí como é que tá... Esse estádio que tá muito bonito, cara. Na minha opinião tá bem legal. Então se liga aí na entrada das duas... Alô, alô, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Silvio Luiz, e junto comigo para a transmissão desta partida, um dos maiores comentaristas esportivos. Aulo Bet. Olá, Silvio. É um prazer de ofício estar com vocês para um jogaço de futebol. Então, meu amigo Mauro, como é que você vê esse encontro? Com os olhos, é claro. Hoje é um jogo de um erro só que pode ser fatal. As equipes têm que manter a excelente margem de acerto, tentar dominar o meu campo para chegar a uma grande vitória. O jogo começa sem muitas expectativas. O jogo é um jogo de acerto, tentar dominar o meu campo para chegar a uma grande vitória. O jogo é um jogo de acerto, tentar dominar o meu campo para chegar a uma grande vitória. Vocês estão vendo que ele está vazio porque é um estádio de treino, ou seja, eles pegaram um estádio sem importância, que é o estádio de treino, porque o resto é tudo estádio de time mesmo. Eles pegaram um estádio sem importância e modificaram para parecer uma quadra de futsal. Muito legal, muito legal. Só seria melhor se tivesse uma torcida, só que da mesma forma está muito da hora mesmo. Olha lá, placar bugado. Esse é o problema desse jogo, todos os placares desse jogo são bugados. Mas dá para ver o campo melhor, como pelo fundo do campo ser azul. A galera, eu estava dizendo que pelo fundo do estádio ser azul, não fica tão legal no vídeo os jogadores. Porque fica meio esquisito, como o estádio é verde, aí fica melhor para ver. Mas como esse é azul, fica mais complicado. Mas o importante para analisar é o campo. Vocês estão vendo que o campo está muito legal. Agora eu vou mostrar um replay mais de perto. Aqui, olha. Olha que da hora está, cara. Muito legal, né? Mas as pessoas vão perguntar, por que então os jogadores estão com chuteiros de travas? É porque também eles não podem fazer milagres e tirar as travas dos jogadores, né? Mas está muito foda. Olha lá. O problema é que está sem torcedores, né? Olha lá. Ficou muito bonito esse estádio aqui, né? Vou jogando aqui, né? Para vocês verem melhor. Provavelmente eu vou perder, né? Porque eu não sou muito bom. Mas lembrando, sexta-feira sai um vídeo desse jogo aqui mostrando todos os jogos. Os belos estádios que tem nele. Ele tem muitos estádios. Agora eu não me lembro como. Mas se vocês viram ali quando eu estava selecionando no estádio, mostrou. Mas agora eu não me lembro. Quer algum indo aqui para ataque? Nossa, que passe, cara. Mano, mas quando você está jogando, dá uma sensação mesmo que você está jogando tipo um Fifa Street, né? Por causa do estádio. Porque, mano, não é muito comum você jogar jogo de futebol em estádio como se fosse uma quadra, né? Mas por isso que dá uma sensação de você estar jogando um jogo de futsal. Só que é lógico, seria melhor se o estádio fosse um pouco menor. Só que, pô, também isso daí já seria um pouco de milagre, né? Se eles conseguissem fazer isso. Mas se o estádio fosse menor e, sei lá, o jogador não estivesse em trava, não sei. Seria bem melhor. Mas, cara, para diminuir o estádio também eu não sei se isso é possível, né? Não sei se isso é possível deixar o estádio menor. Olha, já estou fazendo besteira. Mas, é claro, se você quiser desbloquear esse estádio, você também pode, se você tiver esse jogo aqui. É, sei lá, na galeria, loja peça, junta duas mil moedas. Duas mil moedas você consegue o quê? Se você for jogando partida, que vai demorar um pouco. Então, se dá para você ganhar uma copinha do mundo aí, que você ganha três mil moedas. E comprar esse estádio. Muito legal, né? Tá, estou indo aqui. Tá, galera, eu só vou fazer o primeiro tempo aí para vocês. Porque, velho, já deu para dar uma analisada muito legal, mano. Já deu para ir lá e cá no estádio. Tá, só vou deixar eles fazerem um gol, só para vocês verem como é. Se pelo menos eles soubessem fazer um gol, né? Mas, vou deixar eles fazerem um gol, cara. Se der tempo, né? Ó. Ah, você está de brincadeira, cara. Eu vou deixar eles fazer um gol, porque se eu tentar fazer o gol, não vou conseguir. Cara, eles não conseguem fazer o gol, mano. Não tem problema, galera. Ó, já deu para ver aí melhor. Está muito legal esse campo aí, né? Ó lá, se tivesse uma torcida, fosse um pouco menor... Não, isso é mínimo, jogador com trava. Isso daí não ia fazer diferença nenhuma. Mas, se o estádio fosse um pouco menor, mano. Estaria perfeito, estaria perfeito. Tá, galera. Eu vou me despedindo por aqui. É claro, clica aí no gostei para vocês me motivarem demais a continuar trazendo vídeos desse jogo aí para vocês, que vocês estão curtindo, né? Porque está dando muitos views, cara. Está dando muitos views os vídeos que eu estou fazendo desse jogo. Então, é claro, já clica aí no gostei, se inscreve no canal para você não perder. Tem canais aí na descrição. Eu quero que vocês se inscrevam nesses canais para dar a força para os parceiros aí. E eu acho que é só. Também tem as redes sociais aí. Passem todas elas, me seguem. E é muito importante, se você quiser baixar esse jogo, eu vou postar o link lá na fanpage no Twitter. Se você quiser também me mandar um convite de amizade, vai estar aí na descrição. Já falei demais. Se inscreve no canal, clica no gostei. Falou. Até mais. E fui.